Aí, antes do lançamento, eles não mandam o jogo para ninguém no mundo, prévia à mídia. E isso, para você que não sabe, isso é uma bandeira vermelha, porque o que é isso? Eles não querem que tenha análises no dia que o jogo sai. Explica direitinho, porque senão fica parecendo que, ah, porque não ganhou, tá puto. Luta exatamente isso que vai ser dito e reflita. O que acontece, vamos pegar só o exemplo da Warner e vamos comparar com os outros lançamentos. Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, tá? Eles, normalmente, deixam vários veículos de mídia no mundo jogar antes. Eles mandam o jogo anteriormente para a galera poder jogar e divulgar e falar sobre e dar a sua opinião. Isso é uma prática comum de praticamente todas as empresas de videogame do mundo, tá? E a Warner não é diferente, ela faz isso sempre. E aí, nessa ocasião, sabe outro jogo que eles não mandaram também, copy antes? Forspoken. Lembra disso? Ah, Forspoken, que aí já é para o lado da Square, né? Exatamente. Então, assim, toda vez que uma empresa não manda para a mídia do mundo, mídia do mundo, os maiores veículos do mundo, Estados Unidos, não receberam esse jogo. Isso é... Um sinal. É um sinal. Ah, ele tá tão puto que eu vou tirar esse barbeador de perto dele. É um sinal. E aí eles não mandam o jogo para ninguém. Então ninguém viu o jogo antes. Por quê? E aí isso mostra que eles estão com medo de alguma coisa. Aí o jogo, e eles fazem aquela palhaçada, aquela palhaçada, tá? É de... De... Vender a edição Deluxe de... E você joga antes. Sim. Que é uma palhaçada que se tornou tradicional na indústria já. Uma palhaçada, aí beleza. Aí a galera que comprou e pagou 100 dólares, que custa 100 dólares essa versão, ou 400 reais, no primeiro dia que libera para eles jogarem, tem um bug que simplesmente você começa o jogo e o jogo zera. Sim. Aí no primeiro dia eles derrubam o servidor, e ninguém pode jogar, porque aí tem outra decisão errada, que o jogo é 100% online mesmo no single player. Sim. Olha a quantidade de cagada, e o jogo nem lançou ainda. Tá? É. Aí, né, é... Aí beleza, aí tem o... O lançamento... Aí depois voltou o servidor e derrubaram de novo por causa de outro bug. E isso a galera que pagou 100 dólares para jogar. Inclusive eu acho que foi um erro eles não mandarem mais para as mídias, porque eu já falei isso aqui, né? Eu acho que eles ficaram com muito medo depois de ver a reação da EGN com aquele preview que eles tiveram. E de outros veículos também lá fora, né? Outros veículos. Mas eu acho que foi um erro, porque alguns veículos podem gostar. E a gente mesmo não ia dar uma nota 3 para o jogo. E não só isso, cara. Claro, claro. E aí, porque ver, os caras fazem merda, eles são punidos. Se eles tivessem mandado esse jogo antes para a galera da mídia, sei lá, uma semana antes, o povo ia jogar e iam avisar para eles. Galera, tem um bug que o jogo está zerando. Sim, também tem isso. Vocês vão... Ia resolver. Esse problema eles não iam ter. Você entende? Mas não mandaram. Não mandaram. Essa é a percepção, né? O custo que a pessoa tem por uma edição que é cara, especialmente no Brasil, e dá problema. Não, com certeza. Certo? Você tem a vantagem dos 3 dias, 2 dias de antecipação, vai pelo ralo. Certo? Você perde essa vantagem. E tem o fato de ser... Eu acho que esse é o ângulo. O não envio da chaves, não é que a gente está se questionando, ah, não recebemos, não. É isso. Como o Cross muito bem apontou e o Dave explicou. O ângulo a ser observado é, por que não foi enviado? Qual foi a estratégia? E, na minha percepção, a estratégia foi. Eles quiseram coletar uma percepção de público. Então, vamos jogar na mão do público, que é pra quem pegou a edição aí, Deluxe Edition, que dá acesso antecipado, e vamos deixar essa percepção circular. Isso. Vamos deixar as lives circularem. É terrível. O Twitch. Vamos deixar as pessoas observarem como o jogo está por essa inércia um pouco mais espontânea. Não da mídia, não aquela coisa escrita. Vamos criar um review, né? Só que aí também tem esse ponto de erro na estratégia. Que é o medo da mídia ter um acesso antecipado e tirar um metacritic baixo. Que hoje, metacritic, querendo você ou não, é um parâmetro de compra. E, no final, tirou um metacritic baixo também, né? Tirou 62, 63. É, e no final você acaba, tem alguns riscos aí. Porque você acaba puxando um ranço da mídia, querendo ou não, galera. A mídia é uma entidade. Você pode gostar ou não dela. Você pode gostar ou não dela, mas são pessoas que determinam, sim, influenciam, sim, eu quero dizer, na decisão de compra. Muita gente vai olhar o metacritic, vai olhar a recepção do jogo, pra ver se vai comprar ou não, cara. Muita gente faz isso. Você pode não fazer. Você pode ter o discernimento de não fazer, né? Muito legal. Mas muita gente, a grande massa, vai olhar a nota, vai olhar o que o outro falou, vai olhar o que os sites inúmeros falaram. E, às vezes, isso aí acontece por inúmeros motivos, né? Não é porque, ah, tudo bem, eu tenho o discernimento de resolver se eu vou ou não comprar um jogo. Às vezes acontece isso, não é porque o cara não entende de videogame, é porque ele não tem tempo, porque ele trabalha o dia inteiro. E aí ele vai comprar o jogo e fala, putz, não sei, não acompanhei, será que tá bom? Ele vai atrair essas reviews. Agora, tem uma coisa, Odava, também, que é assim, esse jogo é muito comparável justamente com o Gotham Knights. Passa no mesmo universo da DC, só que ali é muito focado no universo Batman em si. Então, você tem a Asa Noturna, enfim, tem os personagens. Só que o Gotham Knights, ele tem uma vantagem, uma vantagem que diz muita coisa sobre o esquadrão. Ele sabe o que que é. O Gotham Knights, você pode achar ele ruim, você pode achar, ah, 30 FPS nos consoles, tudo isso, você pode, tudo bem, a gente pode discutir isso. Só que ele, desde o início, sempre soube o que queria, ele sempre deixou muito claro, né, o que que ele ia ser. O que que ele ia ser. Por mais que a galera reclamou, ah, jogo do Balema, jogo do Batman sem Batman e tal, o nome do jogo é Gotham Knights, gente. Não é Batman, não é Batman, não é Batman, não é Gotham Knights. E, em proposta de jogo, você entende desde o início que você vai pegar os personagens, vai o Palos e que vai ter uma campanha, mas o foco é progressão. Pelo menos pra mim ficou bem claro isso. Os questionamentos sobre Batman, beleza, ah, não vai ter o Batman, não vai ter, e até tem o Batman. É. Mas o Gotham Knights, ele tem essa vantagem, ele sabe o que que é. Pode ser uma outra vantagem o que você falou, Micali, que o Gotham Knights, ele é um combate mais mano, né, mais porradaria e tal. Mas o do esquadrão, eles são idiotas, né, eles são bandidos, eles usam armas e o cacete. Tem o Mili também, mas é focado em armas. O que eu não vejo no esquadrão, né, no esquadrão que a gente vê ali é uma... Eu não sei o que eu quero, pra onde eu quero ir, eu quero um jogo de campanha, mas eu também quero um jogo de progressão, eu quero um live service, mas eu também não quero perder aqui a minha campanha, mas, ai meu Deus, eu quero um jogo com um combate muito bonitinho, orquestrado, frenético, mas eu também não quero colocar aqui aquela luta coreografada que era no Arkham Knight, então fica, eu não sei o que eu quero, sabe? E quem tá jogando também fica nessa, eu falei, o que que eu faço? Igual o meme do John Travolta, que ele fica assim, a gente jogando o bagulho, você não entende. Então, eu acho que tem uma vantagem do Gotham Knights, que é isso, eles sabem desde o início o que eles queriam. E foi isso, sabe? Eu acho que o jogo virou essa farofa e a galera tá falando mal, Dava, só pra eu concluir a minha parte. Por isso aí que você falou, foi vendido de uma maneira, não vou nem falar que é burra, mas muito errada, muito errada. E a todo mundo que eu tô vendo essa comoção da forma que os personagens estão, esperem o jogo sair, esperem pra vocês entenderem, porque a reclamação do, ah, como tal personagem morre, é muito de cada um, né? Claro. A ligação tem, eu acho uma bobagem, principalmente sabendo o que quem zerou sabe. Então, acho que a crítica maior tem que ser a forma que a empresa vendeu esse jogo pra você. Porque, por muitas vezes, esse é um dos grandes problemas da maioria dos jogos. É você vender uma ideia errada, aí quando o cara vai jogar, é outra parada. Aí fica esse pensamento. Torna a repetir. É um jogo médio, é um jogo, assim, mediano, não é nada extraordinário, mas tá longe de ser uma bosta. Essa porcaria que estão falando, essa bomba, não sei o que lá. É um jogo descartável, cara. É um joguinho que você vai jogar, jogou, pum, acabou, valeu. Não vai te marcar, mas também não vai te traumatizar como foi o Vingador. Traumatizar. É.